Olá, meus náticos! Quero aprender a fazer este pudim, certo? Olha como é que ficou. Gente, esse pudim é uma delícia e hoje aqui no Cozinhando o Quareli eu vou ensinar vocês a ganhar um dinheirinho extra com um pudim simples e fácil de fazer que não leva gelatina e fica, olha, bem gostoso e bem cremoso. Para começar, vamos para a calda. Eu estou usando mais ou menos duas xícaras de açúcar e eu vou deixar esse açúcar derreter. E eu gosto dele com aquela cor de guaraná um pouquinho mais escuro. Você que vai determinar aí a cor do seu caramelo. Deixa eu derreter bem e vou colocando água aos poucos, aos poucos mesmo, para não se queimar com vapor. Mexo até dissolver totalmente esses gruminhos, tá? Depois que dissolve tudo aí, eu vou e reservo esse açúcar numa vasilha. E vamos lá preparar o nosso pudim. Em uma panela, vamos colocar uma caixa de leite condensado. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Menina, se sua calda ficar um pouco dura, é só colocar um pouquinho de água quente e mexer, tá? Vamos lá com a nossa maizena ou amido de milho, certo? E uma caixinha de creme de leite. Eu vou misturar esse creme de leite com essa maizena até dissolver totalmente. Lembre-se que eu estou fazendo isso fora do fogo. Eu só levo ao fogo depois que eu misturo todos os ingredientes, certo? Depois de tudo bem misturado, vamos lá com leite em pó. Tem um vídeo desse pudim que eu fiz com maizena, sem leite em pó, que também fica maravilhoso. E dá pra você colocar nos pote pra vender. Mistura tudo muito bem aí pra dissolver bem o leite, tá? Não pode ficar nenhum gruminho de leite. Misturou tudo muito bem. Vamos colocar, né, leite líquido. Se vocês quiserem colocar essência de baumilha, como eu coloquei, pode sim. Duas gotinhas só para aromatizar o nosso pudim. Leite líquido tem mais ou menos umas 800 ml. E mexe muito bem. E agora sim vamos levar o nosso pudim, o nosso creme ao fogo. Esse creme é muito fácil de fazer, tá? Você vai misturar aí até ele começar a pegar aquela consistência de um mingau. Não se preocupe porque não fica com gosto de maizena, tá? Não fica. Mexo aí. Quando eu vejo que está começando a engrossar, Eu mexo por mais três minutinhos e desligo o fogo. E o ponto é esse aí. O ponto de um mingau bem cremoso. De um creme bem cremoso. E eu coloquei a calda nos potinhos, certo? Esses potinhos, um potinho pequeno, então vendo de um real cada um. E vou colocando o creme quente mesmo no potinho. Só que esse daí eu coloquei muita calda, tá? Coloco no potinho, tampo e deixo aí em cima da mesa até que ele esfriou completo. Que aí sim, depois que ele esfriou, eu levo à geladeira. E assim eu vou fazer em torno dos potinhos. Eu fiz esses potinhos pra eu demonstrar pra vocês, tá? Como é que faz pra poder vender. E fiz ele na forma de pudir normal. E depois de duas horas na geladeira, o nosso pudim ficou assim. Eu desenformei ele, não ficou com a cara muito boa não, mas tá gostoso, gente. Tá muito gostoso. E olha como fica bem cremoso mesmo, com certeza de pudim. E aí, gostar de mais uma dica pra vocês, que vocês podem ganhar um dinheirinho com esse pudim, né? Aí nesses potinhos. Se gostar, não se esquece de dar like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijos!